Pega o mix, o moleque dos hits Pra tomar dança com vinho, tô acelerando e sorrindo Então coloca o capa, se prepara primeiro é pra baixo Olha o grau na lombada, cê nem viu mas eu raspei a placa A fiel de fechar, tá comigo algum dia E sabe que o pai toca e nós vamos patuxar Se trombar, waiter, acelero, vem na bota Acelero, vem na bota Acelero, vem Oi, na vinha, tô cantinha, passei o pretinho Nas order com vinho, vem devagarinho Pra tomar dança, é por vinho Tô acelerando e sorrindo Oi, na vinha, tô cantinha, passei o pretinho Nas order com vinho, vem devagarinho Pra tomar dança, é por vinho Tô acelerando, sorrindo Oi, na vina, tô canha, passei o pretinho Nas ondas com a Davi devagarinho Pra atomentar o Zé Corvinho Tô acelerando, sorrindo Então coloca o capa Se prepara, a primeira é pra baixo Olha o grau na lombada Cê nem viu, mas eu raspei a placa A fiel de fechar Tá comigo algum dia E sabe que o pai toca E nós pão patuxar Se trombar, beterra Acelero, vem na bota Acelero, vem na bota Acelero, vem Oi, na vina, tô canha, passei o pretinho Nas ondas com a Davi devagarinho Pra atomentar o Zé Corvinho Tô acelerando, sorrindo Oi, na vina, tô canha, passei o pretinho Nas ondas com a Davi devagarinho Pra atomentar o Zé Corvinho Tô acelerando, sorrindo Oi, na vina, tô canha, passei o pretinho Nas ondas com a Davi devagarinho Pra atomentar o Zé Povinho Tô acelerando, tô indo Nós cria, eles copia E aí, quem foi quem sabe? Taca mais uma nas pistas Taca mais uma nas pistas